Eu estou admirada com tudo que eu vi aqui, eu achei que eu conhecia bem São Paulo, até porque eu costumo fazer esse tipo de iniciativa de caminhadas culturais, mas tudo que eu vi aqui com o olhar do pessoal do Santo a Pé, apresentando com cada uma historinha, os bastidores e apresentando uma forma nova de olhar a cidade, os lugares por onde a gente caminhou, eu só tenho a recomendar e vou participar. O que você mais gostou do que? Eu gostei das cores do bexiga, gostei de conhecer. É um bairro muito vivo, muito vibrante, e o final aqui na Vila Itororó é especial também.